Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de Tekken 7 no canal onde vamos estar fazendo aqui galera, uma busca aqui, primeiramente, deixa eu mostrar aqui para vocês onde eu estou. Eu estou em personalização de personagem, personalizar o personagem. Eu quero ver as roupas que tem disponíveis para uns dois personagens, para o vídeo não ficar tão extenso, né? Para a gente estar mostrando aqui. Vamos lá galera, o primeiro personagem que eu quero ver é a Catarina, galera, isso mesmo, a Catarina. Ela, não sei galera, o pessoal falou para mim que ela é descendente do Brasil, né? Ela é, a nossa nacionalidade dela é do Brasil, agora eu quero saber de vocês aí. Deixa nos comentários se realmente isso procede. Então vamos lá galera. Ó, aqui temos alguns, alguns itens para a cabeça dela, chapéu. Bem bacana isso daqui cara. Dá uma olhada ali. Temos chapéu, temos algumas tiaras. Nossa cara, imagine lutar com um sapo na cabeça, velho. E tudo tem um preço, vocês podem ver ali no canto, ó, dinheiro das lutas, né? No caso eu tenho 3 milhões e 60 mil, tá? Então algumas coisas são meia caras aqui e tal. Vamos ver aqui os tipos de cabelo que temos, ó. 300 mil esse tipo de cabelo. Dá para mudar, ó, o corte de cabelo dela fica show, cara. Dependendo da situação aí dá para fazer uns cortes de cabelo bacana, ó. Aí tem uns outros aqui que precisa estar liberando. Agora eu não sei quanto tempo demora para estar liberando esses outros aqui, ó. O cabelo verde. Ó, o cabelo dourado. Bem bacana isso aqui. Agora alguns capacetes, galera. Imagina. Coloca um capacete assim. Parece aqueles jogos de Hunger Games, né? Jogos vorazes aí que o pessoal coloca uns capacetes diferentes. Ó, esse capacete seria legal. Olha só que louco, velho. Dá uma olhada aí. Vamos lá. Agora alguns lacinhos. Criar o básico dos jogos, estilos, né? O pessoal já sabe, né? Estilo japonês e tal. Só que ali não aparece porque ela não está com o cabelo amarrado. Vocês podem ver. Eu posso mudar aqui o que for. Não vai mostrar, tá? Então vamos lá. Agora o estilo de óculos, galera. Estilo de óculos. Dá uma olhada nesse óculos aqui. Sem óculos. Dá para a gente estar colocando óculos transparente. Um óculos um pouco mais. Eu vou comprar esse aqui, galera. Vamos comprar esse óculos. Você comprou esse óculos. Vamos lá. E agora é estilo de maquiagem. Não sei se dá para dar um zoom. Dá para dar um zoom, galera. Opa, mas deu um zoom onde eu não quero, cara. Deu um zoom aí onde eu não quero. Vamos lá. Deu um zoom. Eu quero dar um zoom no rosto dela. Olha lá. Não tem como dar um zoom no rosto dela, cara. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tá. Beleza. Olha lá. Não dá para ver. Não dá para dar um zoom legal. Mas tem aqui alguns tipos de maquiagens, máscaras e tal. Olha lá. Dá uma olhada para vocês verem. Ficaria bem bacana isso aqui. Mas vamos lá. Vamos nas roupas, galera. Isso aqui, no caso, é o casaco dela normal. Agora, sem o casaco, que fica muito top. Dá uma olhada, rapaz. Meu Deus do céu, rapaz. Que coisa louca. Vamos lá. Galera, lembrando que este jogo aqui é um oferecimento de Fall Games, onde você encontra tudo em jogos para todos os consoles e todas as plataformas, galera. Isso mesmo. Quer comprar o seu Xbox Scorpion na pré-venda, galera? Isso mesmo. Cola lá no Diego. Assim que sair o preço oficial e assim que sair também o sistema dele, quanto que vai custar tudo, vocês coloquem aí na descrição. Vocês vão ver que tem tudo aí. Ele vai dar mais informações a detalhe. Quem sabe aí faz uma pré-venda e você já compra aí o console já e já recebe no dia do lançamento, né, cara? Então, tudo isso aí, galera. Agora vamos aqui para a parte de baixo, galera. Vamos lá. A parte de baixo aqui é bem bacana. Caraca, velho. Show de bola, hein, filha? Uma sainha e tal. Olha só, bem colado. Short colado e tal. Galera, isso aqui é para quem gosta, né? Para os rapazinhos de mão ligeira, de plantão, né? Aqui não baixa, cara. Tem mais dois aqui para baixar aqui. Vamos lá. Abaixou aqui. Tem uma calça dourada. Uma calça diferente. Vamos lá. Agora isso aqui são os trajes completos, galera. Dá uma olhada aqui para vocês verem. Olha, vestido de noite. Toda chiquetosa, cara. Dá uma olhada. Aqui também, ó. Bem bacana, ó. Um milhão e quinhentos é louco, velho. Para comprar uma roupinha dessa aí não rola, não, cara. Essa aqui também. Vestido de noite. Outro. Ah, esse aqui é o mais top, cara. Esse aqui é de noite, de luxo, de qualquer coisa. Vamos lá, galera. Aí tem alguns acessórios, que é acessórios das costas, né? Colocar nas costas aqui, ó. Tem bagulho para pôr, mas ficaria meio estranho, né? Mulher com uma pá nas costas. Mas vamos lá. Agora vamos no King, galera. O King é um dos personagens aí mais conhecidos, né? Eu acho que é um dos personagens que é um deles, né? Porque tem vários aí que nunca mudou, né? Então, esse daí é um que não mudou até agora, sempre. Tem o mesmo estilo, sempre o mesmo... Olha lá, o mesmo estilo, cara. Não muda, tá? Dá para estar colocando aqui, ó. Uns gorrinhos nele, ó. Gorrinho de rei e tal. Essa bagaceira. Vamos aqui. Capacete, ó. Dá para estar mudando. No caso, ficaria bacana estar lutando assim, ó. Com o King, cara. Imagina. Lutando assim. Ou com a cabeça de passarinho. Quem gosta de uma cabecinha de passarinho, velho? Vamos lá. Agora aqui, o que é? Caraca, velho. Olha lá. Dá para pôr uma cabeça de peixe. Uma sirene. Um peixe voando do lado. Lajota. Caraca, velho. É muita... Nossa, eles viajam demais, cara. Agora óculos não... Nele não ia virar, não, cara. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ah, dá para mudar a cor da máscara dele, cara. Dá uma olhada nisso daqui, velho. Vamos lá. Agora aqui são as roupas, né? A parte de cima aqui, ó. Dá para mudar. Tem umas jaquetas. Deixa eu ver aqui o que mais nós temos. Ó, tem as roupas básicas, né? No caso. Dá para estar implementando muita coisa aqui, cara. Dá uma olhada para vocês verem. Tem muita coisa para estar liberando. Logicamente que para liberar tudo isso daí demora um pouco. Vocês têm que estar jogando bastante. E eu estou curtindo o jogo, galera. Estou curtindo, tá? Eu estou achando muito bacana isso daí. Lembrando que esse jogo você encontra lá na Flow Games, cara. Basta você clicar ali e ver. Olha só a roupa personalizada. Um milhão essa roupa também, né? É a roupa que ele usa, galera. Quando tem aquelas cenas e tal, tá ligado? Agora isso aqui, ó. Para ficar com o cinturão. Bem bacana isso daqui. Agora os bagulho das costas que é uma viagem, cara. Algumas coisas a gente... Olha lá. O cara vai ficar com o escudo. Com o escudo de ursinho, cara. É uma viagem algumas coisas, né, galera? Mas está aí, ó. Tem mais coisa aqui ainda, ó. Ah, na mão dele, cara. Olha lá. Está vendo? Na mão dele. Dá para colocar aqui, ó. Olha lá. O cara fica com o bagulho na mão, velho. Vai entregar um buquê de flor para quem? Para as minas lá. Vamos lá. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Olha lá. O que é isso aqui, galera? Efeito de golpe padrão. Ah, tá. Quando dá o golpe, galera, tem aquele raio que dá e tal. Então dá para você estar modificando isso daqui, tá ligado? E aura vermelha, ó. Ele fica com a aura em volta dele e tal. A aura do mal. Olha, cada um tem seu esquema aqui, galera. Vamos ver aqui. A muda dá um pouquinho mais de cor nele. Espelho mágico. Impede que seu oponente se mova quando você estiver nocauteando. Apenas quando jogar online. Apenas quando jogar online, cara. Aí, ó. Vamos ver se tem mais coisas aqui. Ó, tem muito mais coisas aqui, cara. Tem muita. O King, eu acho que ele tem mais coisas que todo mundo, tá? No caso, é o painel de personagem de ilustração. É isso? Painel de personagem? Sei lá, cara. Vamos lá. É, galera. Eu acho que é isso aí mesmo, tá? Eu vou estar mostrando só esses dois personagens, mas tem muito mais personagens. Todos os personagens pra você estar customizando aqui, no caso, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, cara. Vamos aqui dar uma olhada na Catarina de novo aqui. Porque é o seguinte, galera. Espero que vocês tenham gostado, tá? Não esqueça de deixar aquele likezinho baroto, aquele favorito. Se inscrever no canal do Team Meta. Tamo junto, né? E é nóis. Valeu. Link na descrição. Quer comprar esse jogo mais barato? Na Flow Games. Valeu. E aí